Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje dia 9 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos estão fazendo um grande ataque à infraestrutura ucraniana que começou na noite de ontem, mas como vocês podem ver, neste momento também a gente tem alerta de ataque aéreo em toda a Ucrânia. Dá para ver aqui os pontinhos vermelhos onde houve grandes ataques ontem e aqui os azuis, o alerta aéreo para agora, esse momento 1 hora da tarde lá em Kiev. Na noite de ontem para hoje foram 81 mísseis lançados no total que atingiram várias termoelétricas, subestações e também residências civis, infelizmente há mortos. O ataque começou por volta das 2 horas da madrugada, a primeira parte dele acabou às 7 horas da manhã no horário de Kiev hoje, mas agora, como eu falei, por volta das 13 horas voltou a soar o alarme aéreo lá. Os MiG-31K que carregam mísseis Kinzal estão neste momento no ar. Kinzal é aquele míssel russo que chega a 12 vezes a velocidade do som. Alguns chamam de hipersônico por conta disso, mas existe uma questão técnica aí, porque teoricamente ele teria que ser manobrável nessa velocidade, mas isso importa pouco. No final das contas, é um míssel muito rápido que os ucranianos não têm ainda sistemas de defesa que conseguem deter esse míssel no momento. Então, com isso, você pode ver aqui que houve vários locais em que houve o ataque, em que eles conseguiram efetivamente explodir alguma coisa, causar dano, justamente porque usaram vários desses mísseis. E vocês sabem, isso vai mudar em breve. O sistema Patriot, a gente tem falado nos últimos dias, ele já está na Ucrânia e está sendo montado. Ainda não está funcionando. Então, ele está sendo montado, muito provavelmente é por isso que os russos estão fazendo esses ataques. Eles sabem que depois que esse sistema estiver operacional, vai ser muito mais difícil para eles fazerem esse tipo de ataque. Então, estão aproveitando para fazer agora. Infelizmente, os danos foram significativos. Os vários HA-47, que é o Kinzal, e os HA-22, que são muito rápidos, atingiram os alvos. A situação na usina nuclear de Zaporizia ficou mais complicada que em Enerrodar. Como a linha de transmissão dela foi derrubada por esse ataque russo ontem, ela teve que ser desligada. E você sabe, a usina nuclear, quando ela é desligada, ela precisa ter energia elétrica para manter os sistemas de segurança. Então, isso é uma coisa complicada. Os geradores de emergência foram ligados, mas tem prazo agora para eles conseguirem retomar a linha para poder ligar novamente a usina. É arriscado o que está acontecendo em Enerrodar. A centésima quinquagésima Brigada de Fuzileiros Navais Russos foi retirada do fronte completamente ontem. A gente já tinha falado sobre isso. Eles tiveram enormes perdas ali na região de Vuledar. Já é a terceira batalha que essa unidade, que era considerada uma das unidades de elite das tropas russas, essa unidade foi totalmente dizimada, então foi retirada para a retaguarda. É lógico, ela vai receber reforços, vai ser reconstruída, pode até voltar para essa guerra mais adiante, mas por hora acabou a 155. No lugar dela veio a 136, a centésima, trigésima, sexta Brigada Marínia, né? E já está reclamando de falta de munição. Será que o problema de munição é um problema de todo o exército russo? E, bom, os protestos na Geórgia aconteceram pelo segundo dia. As pessoas estão ocupando várias praças, vários locais lá na cidade. E até já tivemos alguns policiais aderindo à manifestação e muitos russos fugindo do país. Está parecendo muito com a revolução na Ucrânia, né? Da Praça Maidã, em 2014. O partido do governo lá na Geórgia, que tinha proposto aquela lei de estrangeiros e coisa e tal, que é uma lei absurda, retiraram a lei, né? Diz que acabou a lei e não vai ser aprovada no Congresso. A grande questão que está todo mundo se perguntando é, isso vai ser suficiente agora, né? Esse é o problema de provocar a população por muito tempo. Os políticos adoram provocar a população. Mas você provoca, 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 e em determinado momento a situação fica tão crítica, que aí não adianta só você voltar atrás, já não é suficiente pra conter a população, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por várias outras pessoas e mais um monte de gente. O Abadubadum, Tutifrutionlu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como a gente pode ver, os MiG-31 Kinzau levantaram voo agora há pouco lá do campo de voo, lá em Bélarus, né? Então, neste momento, toda a Ucrânia está em alarme de ataque aéreo. Isso deve estar sendo bastante cansativo pro pessoal, porque para pra pensar, né? Na verdade, a Ucrânia ficou praticamente a madrugada inteira de alarme de ataque aéreo ativo. Então, as pessoas tiveram que procurar abrigo, tiveram que sair de suas casas, procurar abrigo. E agora, novamente, isso certamente está causando problemas pra muita gente lá na Ucrânia, né? E é o tipo da coisa cruel, porque justamente isso afeta a população civil, né? Os militares em si, a linha de frente, isso não faz quase que diferença nenhuma. Mas é bastante cruel com os civis, esse tipo de coisa, né? Esse é o som do alarme lá de ataque aéreo, é bastante assustador, né? Na noite de ontem pra hoje, todas as grandes cidades ucranianas foram atingidas por foguetes. E esse ataque massivo tá acontecendo até agora. Isso aqui foi falado durante a madrugada, né? Mas o alarme de ataque aéreo ficou ligado por seis horas da noite, ao longo da noite completa, né? Ou seja, realmente foi bastante crítico isso daí. Bom, a gente já tem um apanhado aqui, uma totalização feita pelo Ministério da Defesa Ucraniano sobre o ataque durante a noite, tá? Esse novo alarme que tá suando agora, a gente não tem informações ainda. Mas durante a noite foram 81 mísseis. Então foi bastante significativo em termos de números, né? Embora não tenha sido o maior ataque feito dessa forma pela Rússia na Ucrânia. Já houve ondas de ataques de mais de 100 mísseis lá em dezembro, novembro. Agora, o que mudou nesse ataque particular foi o enorme uso de Ra-22 e do Kinzal, do Ra-47, né? Então eles estão falando aqui que foram 28 Ra-101 e 555, 20 calibre. Desses aqui, os ucranianos derrubaram 71%. Derrubaram metade dos drones. Teve oito drones, Shahid também, né? Também um número relativamente pequeno em relação ao que a gente costumava ver nos ataques russos anteriores. Agora, o grande problema foi justamente esse. Esse 6 Ra-22 e o 6 Ra-47, que é o Kinzal, a Ucrânia não tem, neste momento ainda, um sistema de defesa antiaéreo capaz de derrubar esses mísseis devido à velocidade deles. Esse também os 13 S-300. Então teve um total aí de quase 24, 25 mísseis que a Ucrânia não teve como parar e atingiram seus alvos, né? Teve também dois Ra-31P e seis Ra-59, que foram todos destruídos pela Ucrânia. Então, o problema realmente foram esses Ra-22, os Ra-47 e os S-300, que causaram realmente os danos. Aqui está o Ministério da Defesa Ucraniano falando sobre o... O porta-voz da Força Aérea Ucraniana falando justamente sobre o uso dos mísseis Kinzal. Foi a primeira vez que eles usaram esses mísseis. E é um mísseis que pode atingir 2 mil quilômetros e chega a velocidade Mach 12, né? Que é 12 vezes a velocidade do som. E como a gente mencionou, se você classificar exclusivamente pela velocidade, evidentemente que é um mísseis hipersônico, né? Qualquer coisa acima de 12 Mach já é hipersônico. Agora, algumas pessoas dizem que normalmente se reserva esse tipo de mísseis hipersônico, como a China tem, os Estados Unidos estão testando agora também, justamente para armas que têm capacidade de manobra nessa velocidade. Não é o caso do mísseis russo. O mísseis russo é muito veloz, mas ele basicamente não tem como se desviar, não tem como seguir padrão de desvio e coisa e tal. Então, mas não deixa de ser bastante crítico para a Ucrânia, sem dúvida alguma. E sim, esses mísseis Kinzau podem ter armas atômicas neles, né? Nesse momento, como a gente pode ver aqui, novamente está sob alarme aéreo, ou seja, de novo, pelo MiG-31, que é quem carrega o Kinzau. Não dá para saber se eles vão de fato disparar os mísseis agora. Antes desse ataque de ontem, os mísseis Kinzau nunca tinham sido usados. Então, o que acontecia é, sempre que o avião levantava o voo, havia o alarme antiaéreo na Ucrânia, mas era treinamento, não tinha nada. Dessa vez, durante a madrugada, teve o uso real desse mísseis. Agora a gente não sabe. Pode ser treinamento? Pode. Pode ser mais um ataque? Também pode, né? De acordo com as últimas informações, a Rússia atacou três plantas térmicas de produção de energia elétrica. da empresa ucraniana, e uma delas era em Zaporizia, mas aqui ele não está falando, isso é importante notar, não foi a usina nuclear de Zaporizia, foi uma usina térmica que tem lá. Em todos esses casos, causou danos sérios, né? Ou seja, essas usinas podem ter sido tiradas realmente de funcionamento. Além disso, atingiram subestações, linhas de transmissão e mais um monte de coisa. Aqui está a visão da explosão lá em Kiev. Uma das termoelétricas foi lá em Kiev, então dá para ver aqui uma nuvem de fumaça enorme, a cidade sem luz. Isso daqui certamente foi agora no amanhecer do dia, lá na Ucrânia. Aqui também em Kiev, aqui foram destroços de mísseis que caíram em um estacionamento, e acabaram causando um incêndio ali dos carros. Esse outro lugar que sofreu o ataque aqui foi próximo a Lviv, e acabou tendo mortes aqui, houve quatro pessoas mortas, isso aqui atingiu uma área residencial, ou seja, mais um absurdo russo, mais um crime de guerra russo aqui, um absurdo completo isso daí. Também em Odessa, teve ataques que atingiram Odessa, várias linhas de suprimento e a torre de suporte foi danificada, os trabalhadores da indústria já começaram o trabalho de reparo, aliás, isso é verdade para todas as regiões da Ucrânia, então esse tipo de ataque é um ataque que causa muito dano, causa muitos problemas para os civis ucranianos, mas rapidamente isso é consertado, o que a gente tem visto é que não deve ter grande problema nisso daí. Os últimos ataques que aconteceram já haviam acontecido há um tempo atrás, e desde então a Ucrânia já tinha reestabelecido boa parte da sua rede energética. É lógico, várias cidades ficaram sem luz durante a noite, na manhã de hoje, mas parece que a maior parte já voltou a ter luz neste momento. Porém, é lógico, ainda vai ter um lugar ou outro faltando energia elétrica até isso se normalizar, principalmente com esse possível novo ataque agora. Aqui tem um gráfico da conectividade de internet na Ucrânia, e aí dá para ver que realmente ela vinha aqui perto de 100%, aí quando deu lá por volta da meia-noite, quando começou o ataque, ela caiu muito rapidamente, e voltou imediatamente depois, ou seja, já um pouco depois já voltou a conectividade. Lógico, a conectividade da internet depende de energia elétrica, então isso aqui significa que a luz realmente faltou também nesse período e voltou rapidamente. Repara que rapidamente aqui, justamente deve ser a parte da noite, que ficou até amanhã, só na manhã que foram religadas as coisas. E você pode estranhar, se o ataque aconteceu às duas horas da manhã, por que começou a cair a luz por volta da meia-noite? E aquilo que eu falo para vocês, a Ucrânia desliga preemptivamente, desliga antes do ataque a energia elétrica para causar menos danos quando houver o ataque. Então provavelmente eles sabiam que já haveria o ataque, já estava com alarme antiaéreo, já estava com os mísseis no ar, aí eles já desligaram a energia elétrica para evitar maiores ataques. maiores danos quando o míssil chegar. Agora, o grande problema é a usina nuclear de Zaporizia, porque vocês sabem, ela está controlada pelos russos, os russos invadiram essa usina de forma ilegal, e sempre tem o risco deles fazerem alguma maldade, causarem algum acidente proposital ali, então isso é sempre complicado. A gente está vendo aqui o que aconteceu. Ao longo do dia de ontem, os russos voltaram a usar a usina para armazenar equipamento militar. Vocês lembram, há um tempo atrás, a IAEA, que é o órgão da ONU, passou a fazer uma fiscalização em cima dessa usina nuclear ali, e proibiu os russos de guardar equipamento militar ali na usina, só que os russos agora voltaram a fazer isso. Por quê? Porque eles estão preocupados, os ucranianos devem fazer uma ofensiva grande aqui na região de Zaporizia, e evidentemente uma das possibilidades é aqui em Melitopol, e nesse caso Enerrodar, que fica logo aqui do lado, onde fica a usina nuclear, seria estratégica para os russos ter equipamentos aqui. Além do que, eles sabem que os ucranianos têm que tomar muito cuidado na hora de bombardear a região, justamente para não atingir a usina nuclear de Enerrodar aqui. Então, com tanto agrupamento de equipamento ali, os ucranianos agiram de novo, não na usina nuclear, evidentemente, mas atingiram a cidade de Enerrodar, que é onde tem o grosso dos equipamentos russos aqui. Dá para ver que a grande coluna de fumaça é na cidade, não é na usina. Aqui tem mais uma imagem aqui, eu tenho um vídeo aqui também desse local que foi atingido ali em Enerrodar. Isso aqui foi antes do bombardeio da madrugada, isso aqui foi ontem, tá? Então, os ucranianos fizeram esse ataque aqui, mas isso não teve problema para a Enerrodar, para a usina em si, só para a cidade. E agora, com esse ataque russo que houve na madrugada, linhas de transmissão que saíam de Enerrodar foram destruídas. E com isso, você tem um problema agora, que é justamente a usina, você sabe, isso vale para qualquer usina, não só as nucleares, mas ela não pode produzir energia elétrica se não tiver para onde distribuir essa energia, né? É preciso ter a linha de distribuição para você manter o seu gerador funcionando. Então, como a linha de transmissão foi derrubada pelo ataque da madrugada, ataque russo da madrugada, eles tiveram que botar a usina em modo de desligamento, desligaram os reatores todos. E por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque uma usina nuclear, ela precisa de energia elétrica para manter os sistemas de segurança lá, manter o fluxo de água, resfriamento do núcleo do reator, né? Porque o material nuclear, ele continua aquecendo ali, ele continua gerando reações, né? Então, e se a usina não está gerando energia, ela acaba consumindo energia. Então, é uma situação preocupante, eles estão já com os geradores diesel funcionando lá. A questão toda é que esses geradores têm capacidade para 10 horas. Será que em 10 horas eles conseguem recuperar as linhas de transmissão para poder ligar novamente a usina, né? Bom, existem outras alternativas também. Eles podem simplesmente reabastecer e reabastecer nos geradores, mas é sempre uma coisa muito crítica, porque em algum momento pode um gerador desse falhar e daí você vai ter uma situação catastrófica ali na usina. É aquele negócio, é igual rodar de carro com estepe, né? O gerador é o estepe, ele está ali para entrar em caso de emergência, mas você não pode ficar andando com o estepe, porque se furar o estepe aí, meu amigo, aí acabou, né? E vale a pena ressaltar também que, embora eles estejam acreditando isso, a linha de saída da usina, esse desligamento, pode não ser verdade isso. Pode ser que os russos tenham desligado a usina por qualquer outro motivo lá, né? Então, pode ser mais uma briga dos russos por conta dos ucranianos terem atingido o equipamento deles que estava ali na cidade de Enerrodá. O pessoal da IAEA já está lançando o alerta que pela sexta vez a usina nuclear de Zaporizia perdeu energia elétrica, né? Foi desligada. Isso é arriscado. Cada vez que isso acontece, é um risco de gerar um acidente nuclear ali na região. Então, realmente, o pessoal está preocupado com isso daí. A minha visão é que já devia estar desligada essa usina definitivamente, né? Mas é aquele negócio. A Rússia não quer fazer isso justamente porque ela fica com essa carta na manga de poder ameaçar um desastre nuclear ali na região. Aqui em Vuledar, os ucranianos atingiram, aparentemente, um depósito de munição russo que tinha ali perto. Explosão muito bonita. Vuledar, os russos continuam tentando avançar, mas certamente não tem mais o mesmo impacto que antes, né? E a informação que a gente tem, inclusive, é que a centésima, quinquagésima brigada kamikaze, como diz o Dmitry aqui, né? Não, não é brigada kamikaze, é brigada dos fuzileiros navais russos, mas é kamikaze no sentido de que ficou tentando tomar a Vuledar durante tanto tempo, insistindo nos mesmos erros, cometendo as mesmas besteiras, perdendo tanques e mais tanques. A gente falou sobre aquela grande... mais de 130 blindados que os russos perderam ali na região, tentando tomar a Vuledar e sem conseguir. E a gente já falou, algum tempo atrás, que a centésima, quinquagésima, quinta, meio que acabou. Assim, restou menos de 30% dos originais, das pessoas que realmente sabem lutar dentro da brigada. Ela já foi uma brigada de elite do exército russo, agora foi jogada para a retaguarda, certamente vai ser complementada, né? Vão botar novos conscritos ali, vão botar novos mobilizados. Mais adiante pode ser que ela volte, mas é aquele negócio, já não dá para chamar mais de uma tropa de elite, né? Já não é mais uma brigada de elite, porque já tem tanto... só tem conscrito ali, só tem mobilizado ali, não tem mais soldado experiente de fato, né? No lugar dele, eles colocaram a centésima, trigésima, sexta brigada, também de marines navais, só que o pessoal chegou lá e no dia que chegou lá, já está reclamando de falta de munição. Pior, eles estão dizendo aqui, estão acusando o comando do exército russo de estar mandando toda a munição para o Wagner. Ué, o Wagner, a gente viu, eles estão reclamando de munição também lá, né? Estão falando que está faltando munição e coisa e tal. Daí a gente fica com esse negócio, né? Por que que estão... Que história é essa? Estão mandando munição de mais para o Wagner ou estão mandando munição de menos para o Wagner? No final das contas, o que dá para entender dessa história toda é a famosa, o famoso caso do cobertor curto, né? Simplesmente não tem munição para todo mundo e daí todo mundo se sente, não, mas o fulano está ganhando mais do que eu, peraí, né? Isso é típico dessa situação, né? Eu não estranho nada que eles estejam mandando para o Wagner, priorizando o Wagner, na verdade, com as munições e coisa e tal, justamente porque se tornou muito importante para os russos tomar Barmut, né? Então eles estão investindo tudo ali e a verdade é que lá eles têm conseguido algum sucesso, né? Ultimamente está meio parado a linha de frente ali, mas eles conseguiram avançar bastante lá. Então faria sentido eles focarem em terminar essa batalha de Barmut, em capturar a cidade, antes de, por exemplo, abrir uma nova batalha em Vuledar. Mas a gente nunca sabe, né? Esse pessoal russo aí... Essa aqui é novamente a O0506, aquela estrada que é uma das estradas que permite o acesso a Barmut, então dá para ver que ela está bastante destruída. Isso aqui, em tese, não é uma estrada de chão, é uma estrada asfaltada, né? Mas está bem ruim. E você dá para ver que os ucranianos botaram uma ponte temporária aqui na região, então eles estão conseguindo usar essa estrada para abastecer Barmut, mas certamente é uma coisa precária, né? Dá para ver que já está sob a linha de fogo dos ursos, vários blindados, vários caminhões, vários carros aqui atingidos ao longo da estrada. Ou seja, a situação continua bastante precária aqui, né? Em Barmut. Essa aqui é a O0506, embora, lembra, por que o pessoal está passando por aqui? Fê botou a ponte temporária aqui? Por quê? A gente falou isso ontem, os ucranianos, de fato, conseguiram avançar bastante por aqui, conseguiram afastar os russos da estrada um pouco aqui nessa região. Não foi uma grande abertura, um grande contra-ataque, mas foi um pequeno contra-ataque que certamente facilitou esse acesso por aqui. Além disso, os ucranianos estão usando essa estrada aqui, a N-32, ou T0504 também, porque parece que ela tem... Essa ponte aqui está destruída também, tá? Essa ponte aqui não funciona. Mas eles usam a estrada até aqui, aí aqui pega uma estrada de chão. Eu não sei exatamente qual é o caminho que eles fazem, mas eles têm algumas estradas de chão aqui que eles conseguem pegar e atravessar e chegar aqui na cidade de Chassi Viar. Então, eles ainda usam essa estrada aqui também, né? Ou seja, embora a situação em Barmut esteja crítica, ninguém está dizendo que não está crítica, não está bastante crítica. Eu mesmo achei que os ucranianos iriam sair da cidade, iriam abandonar a cidade, mas a gente viu o pessoal do comando dizendo que vai manter a cidade, que vai segurar, e de fato, os ucranianos têm feito ações aqui para tentar manter essas vias acesas, essas vias funcionais. A quantidade de tropas aqui é muito grande, então é muito importante manter a via de suprimento ou a linha de comunicação, como eles chamam o termo militar correto, para manter esse pessoal aqui e também para caso a situação se torne insustentável, eles tirarem o pessoal daqui. Segundo o canal Reporting from Ukraine, que faz essa verificação da guerra, eu sempre uso ele aqui, os ucranianos estão, de fato, nesse momento, agindo para manter aberta a linha de comunicação com Barmut, afastando os russos. Nesse ponto aqui, é o principal nesse momento, mas existe já um planejamento maior, que já tem bastante tropas ucranianas, tanto aqui quanto aqui, cujo objetivo seria fazer um grande cerco ao Wagner, ou seja, atacar aqui por trás e por aqui também. A gente já tinha falado alguns dias atrás que isso era o grupo Wagner estava dizendo que faria esse tipo de coisa, que os ucranianos estavam planejando esse tipo de coisa. Eu falei para vocês que eu não sabia se seria isso, porque isso daqui seria uma grande contra-ofensiva, não seria até essa operação aqui para manter as tropas, manter a linha de comunicação, isso aí é óbvio, faz todo sentido, é um contra-ataque pequeno, só mesmo para você manter o acesso aqui. Agora, o que eles estão propondo aqui, de justamente fazer um flanco por aqui, atingir justamente essa área aqui, segundo eles estão dizendo, por que isso se tornou viável? O grupo Wagner, ele tinha uma área de pouco mais de 40 quilômetros para cobrir, e agora, olha como é que está a linha de frente aqui do Wagner, olha só, está enorme, então, isso aqui significa que ele está muito espalhado, ele está muito reduzido a capacidade dele de se defender, então, será que os ucranianos vão conseguir fazer isso? Vão conseguir isolar o Wagner nessa região aqui, tentar retomar, tomar a área covlívica, e depois soledar? Pode ser que sim, vamos aguardar aí nos próximos dias. Bom, vamos aproveitar para dar uma olhada aqui na linha de frente, com o Defmo, já estamos em pleno de gelo da primavera lá, já está começando a região da chuva, aqui, dá para ver incriminar, chuva nos próximos dias todos, e temperaturas positivas, até a mínima, acima de zero, então, agora está começando para valer a parte da lama lá, vamos ter que esperar pelo menos algumas semanas para secar, essa operação toda que a gente está vendo aqui, eventualmente, se isso acontecer, não vai ser imediatamente agora, o pessoal tem que esperar secar a lama, mais uma vez, parece igualzinho do de ontem, se a gente olhar aqui, atingiram aqui, Grianivica, tentaram avançar para Grianivica, mas não conseguiram, aqui tentaram em Nevsk e Bilorohivica, repara que não estão falando nada de criminar, mas a gente sabe que tem coisa acontecendo aqui em criminar, pode ser que a Ucrânia, lembra, a Ucrânia, ela fala muito os ataques dos russos, mas ela evita, essas informações que ele está dando aqui, são as informações do exército ucraniano, que evita falar dos seus próprios ataques, dos seus próprios avanços, aqui em Barmut, novamente, a mesma situação, a gente já falou sobre a situação aqui em Barmut, também não teve nenhuma alteração, Spirne, tentaram avançar para Spirne, Fedorivica e Orihovo ou Vazelivica, tentaram também, enfim, Barmut está na mesma situação, agora, tem uma coisa importante aqui em Barmut, houve algum avanço russo aqui no sul, os russos conseguiram chegar aqui pertinho do avião, está vendo o avião, a gente falou que o avião, embora tenham dito que ele havia sido demolido, parece que não foi demolido, e os russos estão agora aqui, bem perto aqui da região do avião, eles conseguiram algum avanço dentro da cidade, ou tomar a parte leste da cidade, até o rio Bakmutka, a gente já tinha falado sobre isso, eles já tinham feito, realmente, os ucranianos abandonaram a parte leste da cidade, mas a parte central, que fica no oeste, continua com os ucranianos, mais preocupante é justamente esse avanço sul aqui, que efetivamente aconteceu, por outro lado, a gente tem também os ucranianos avançando mais aqui ao norte, a linha amarela eram os russos no dia 1º de março, a linha azul são os russos agora, então repara que aqui eles avançaram de fato, aqui também eles avançaram de fato, agora aqui eles recuaram, eu acho que o recuo foi maior do que esse, que o DF Mon está mostrando aqui, mas recuaram, eles estavam mais próximos da O0506, no início de março do que agora, e aqui também, os russos, eles tinham já chegado em Dubov, Vasilivka, ou pelo menos uma parte da cidade, e agora foram expulsos pelos ucranianos, os ucranianos já estão chegando aqui, novamente em Berivka, então dá para ver como é que está a história, e o resto aqui no sul não teve nenhuma mudança significativa, a preocupação realmente é esse avanço aqui no sul, que pode indicar problemas para os ucranianos, aqui ele faz aquela coisa de você plotar todas as batalhas que estão acontecendo, tudo que está sendo feito e coisa e tal, então dá para ver os pontos azuis, é onde os ucranianos estão fazendo alguma coisa, e os pontos vermelhos é onde os russos estão fazendo alguma coisa, você vai ver os pontos desgarrados aqui, porque isso aqui na verdade pega nos últimos dias, então pode ter coisa que os ucranianos estavam ali naquele lugar há um tempo atrás e já não estão mais, por exemplo, essa parte toda leste da cidade aqui, os ucranianos já saíram daqui já há algum tempo, e outra coisa que pode acontecer também é que você tem patrulhas de sabotagem, de serviços especiais e coisa e tal, e esse pessoal de fato acaba indo atrás das linhas inimigas, e causando alguma batalha por ali, em Avdivka também teve mais um monte de tentativas aqui dos russos de avançar, sem sucesso, agora os russos estão dizendo que tomaram Vesely, de novo, vamos ver o que vai acontecer aqui, vocês lembram, a gente falou sobre a tomada de Vesely alguns dias atrás, já tem algumas semanas isso, e que os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, e acabaram destruindo muito da tropa russa que tinha aqui, ficou indo e vindo aqui em Vesely, foi aqui até que eles fizeram aquele cavalo de Troia, deixaram um M113, que é um carro de combate, um blindado de combate americano, deixaram cheio de explosivos, aí os russos ficaram todos felizes da vida, oba, vamos fazer um troféu, aqui vamos ter um troféu, um tanque americano e coisa e tal, não é tanque, o M113 é um APC, é um transporte de tropas, ele tem blindagem, mas a blindagem dele não é uma blindagem muito grande, e ele também não é um veículo de apoio à infantaria, ele só transporta tropa mesmo, então não é que não seja importante, é um veículo muito usado, muito importante, provavelmente esse que foi usado como cavalo de Troia, ele estava com algum defeito já, já estava danificado, não poderia ser usado para outra coisa, então fizeram o cavalo de Troia, foi justamente nessa região aqui, aqui nessa região ele aponta que, embora os russos não tenham conseguido avançar muito, se você comparar as linhas de frente, no dia 1º de março, na hora que ele está botando, no dia 25 de fevereiro, e agora no dia 8 de março, dá para ver que os russos avançaram um pouquinho aqui, avançaram um pouquinho aqui também, em Vodiane, e avançaram aqui em Vezely também, nessa região aqui, ou seja, de fato, houve algum avanço pequeno, avanço russo aqui, mas houve, e aqui ao contrário de Barmut, em que você tinha coisas, tanto em um sentido, quanto no outro, aqui não, aqui foi só os russos, que avançaram mesmo, os ucranianos estão muito bem preparados aqui em Avdivika, não vão ceder a cidade fácil, mas aqui para baixo, os russos tentaram mais uma vez em Marinka, em Objeda, e aqui também em Novomikalivka, e assim, tentaram também em direção a Vuledar, estão tentando também avançar em direção a Vuledar aqui no sul, mas por enquanto, nenhuma novidade nisso daí. O Estudo para Estudo da Guerra fala sobre o fato de que ontem, o grupo Wagner disse que tomou toda a parte leste de Barmut, isso não é novidade para a gente, a gente já falou já há algum tempo, que os ucranianos estavam preparando essa saída da parte leste, por que eles fizeram isso, eles agora estão em uma posição defensiva muito mais firme, muito mais fácil ali, eles estão encastelados nos edifícios altos do centro de Barmut, e agora os russos têm que atravessar um rio, então agora ficou realmente complicado para os russos ali. Então, o Estudo para Estudo da Guerra considera que os russos continuam incapazes de aproveitar uma eventual queda de Barmut para continuar um ataque, mas que as forças russas estão dizendo, o Prigojim está dizendo, que assim que Barmut cair, o Wagner vai sair dali, e aí vocês vão ver o exército russo de fato avançar e tomar, todas as cidades vão chegar até Sloviansky, Kramatorsky, coisa e tal. Não, nada, esse pessoal está lutando desde o ano passado, não conseguem avançar nada. Então, o que o Estudo para Estudo da Guerra fala justamente é isso, não, não vão, se tomarem Barmut, vão parar logo depois de Barmut, não vão conseguir avançar. Os Estados Unidos oficialmente negaram aquela investigação do jornalista alemão lá, que disse que foi um grupo pró-ucraniano que alugou um iate, foi lá e mergulhou e fez o negócio lá do gasoduto Nord Stream. Eu já tinha falado para vocês que é impossível esse negócio, é uma idiotice completa isso, não tinha nenhuma lógica aquilo ali. Claramente o que é aquilo? É mais propaganda russa. Os russos têm esse negócio, quando você não tem um argumento contra a coisa, você joga um monte de histórias diferentes que aí você confunde a opinião pública e fica cada um falando uma coisa diferente e no final das contas isso ajuda os russos, porque, como vocês sabem, o culpado foram os russos ali. Oficiais poloneses e alemães anunciaram que vão enviar 28 Leopard 2 para a Ucrânia em março de 2023, ou seja, isso aqui deve aumentar, deve melhorar bastante a capacidade ucraniana, mas 28 tanques ainda não é uma coisa que faça aquela diferença. Vamos esperar, a gente sabe que ao longo do ano devem chegar 400 tanques para a Ucrânia. Como eu disse para vocês, o meu chute para quando vai ser a grande contra-ofensiva ucraniana é lá meados de abril, mas vamos ver, pode ser em março, já em março, mas para o final do mês já deve estar seca a lama e a partir daí tudo é jogo. Está aqui, na verdade, a Polônia já transferiu mais 10 Leopard 2 para a Ucrânia, ou seja, já tem 14 tanques Leopard 2 na Ucrânia, neste momento eles não estão na linha de frente a esses tanques, eles estão na retaguarda justamente para treinar mais soldados ucranianos, a coisa toda começou com um grupo de soldados ucranianos que foi a Alemanha para ser treinado no Leopard, agora eles já estão na Ucrânia, já tem o Leopard que eles estão fazendo agora treinando outros soldados ucranianos, os próprios ucranianos treinando os outros ucranianos para operar o tanque, enquanto isso aguardando a chegada do número mais expressivo. E além disso, 18 tanques alemães e mais 3 portugueses chegarão na Ucrânia pelo final de março mais ou menos, então, além desses 10 tanques da Polônia que já estão lá na Ucrânia. Então, ou seja, devagarzinho estão chegando os tanques, estão chegando os blindados, já tem muito do equipamento que foi prometido chegando na Ucrânia, por hora, nada está sendo usado ainda, mas podem esperar que vai ficar divertido. E de novo, começou a ter a conversa sobre os MiG-29 que poderiam ser cedidos pela Polônia e pela Eslováquia para a Ucrânia. Esse assunto já está correndo há um tempão, vamos ver se vai para frente dessa vez. A gente espera que realmente, acho que seria realmente uma coisa muito importante para a Ucrânia ter aviões para a contra-ofensiva. E a vantagem dos MiG-29 é que são aviões que os ucranianos já sabem pilotar, já têm familiaridade, então, em tese, já poderiam ser usados imediatamente. Aqueles vídeos que a gente tem mostrado dos russos desanimados dizendo que estão sendo usados como bucha de canhão, surgiram vários ao longo dos últimos dias, viraram até notícia aqui na mídia falando sobre os vários vídeos dos russos reclamando que foram enviados como bucha de canhão para a Ucrânia e coisa e tal. É aquele negócio, a questão da moral russa realmente, como sempre, muito aquém do esperado. Vocês lembram do caso do Timofi Shadoura, que foi aquele rapaz que foi fuzilado pelos russos ao dizer eslava-ucraína e coisa e tal, um vídeo muito chocante. E agora, o líder do grupo Russisch, que é mais um exército privado russo, o Wagner é o grande exército privado lá na Rússia, mas tem vários outros. Esse Russisch é abertamente nazista e coisa e tal. E daí, ele está dizendo aqui que não, tem que fazer isso mesmo, tem que ser nossos militares têm que ser tão brutais quanto eles podem, cada vez mais. Isso é normal. Para derrotar o inimigo, você precisa matar o inimigo. Ou seja, ele está falando isso daí. E aí, ele ainda diz que é importante porque isso dá uma mensagem para o povo da região, porque senão o pessoal fica dedurando a posição dos russos e coisa e tal. Então, tem que ser cruel mesmo para você ver o tipo de mentalidade do pessoal russo. E aqui está a jovem pan agarrada no saco do Putin fazendo manchete favorável à Rússia. Queda de Barmut está próxima e deve abrir caminho à Rússia para o leste da Ucrânia. E olha só que coisa, falando que não, porque agora vai, está praticamente repetindo o discurso do Prigogin. Vamos derrubar Barmut e depois vamos tomar Sloviansky, Kramatorsky, coisa e tal. E não, não vão. O pessoal da Veja está iludido por propagandista russo. Pode ser que Barmut caia? Pode ser, a gente já falou, Barmut não é uma cidade estratégica, não é importante e dependendo da situação, os ucranianos podem achar melhor realmente abandonar a cidade para estabelecer defesas mais consolidadas mais adiante. Agora, que isso daí vai abrir o caminho para o leste da Ucrânia? Não, não vai. É muito pouco provável que os russos consigam chegar para Kramatorsky, Sloviansky. O que me deixa chateado nesse tipo de coisa é que isso daqui serve para o pessoal que está torcendo pela Rússia. Não tem gente que está torcendo pela Rússia, eu não entendo isso, mas aparentemente tem aqui no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Geórgia, porque na Geórgia, vocês sabem, está tendo uma grande quantidade de protestos, a gente falou sobre isso ontem, e muita gente está comparando isso daqui com a revolução da Praça Maidan lá na Ucrânia. Uma situação muito similar, milhares de pessoas nas ruas, a polícia atacando com violência, muito gás lacrimogênio, muita bala de borracha, muita coisa assim, a população não sai da rua e já está acontecendo lá de alguns guardas aderirem à manifestação. Isso foi o que fez toda a diferença no caso da Praça Maidan. Por que o Yanukovic acabou, no final das contas, fugindo? Porque em determinado momento, a polícia de Kiv inteira disse que estava gripada, todo mundo gripado, e aí ninguém foi trabalhar na segurança. E aí, como é que o cara ia ficar ali? Não tinha como. aí o Yanukovic fugiu de Kiv e foi o momento em que foi declarada a vacância lá do cargo de presidente e coisa e tal. Então, eu não sei não, mas pode estar perto desse momento aqui na Geórgia, né? Sendo que o partido Sonho Georgiano, que é o partido do governo, quer dizer, o presidente é pró-Europa, esse Sonho Georgiano é pró-Rússia, é o partido que tem mais cadeiras no parlamento de lá, e ele que tinha proposto essa lei dos agentes estrangeiros, que é a lei que causou toda essa movimentação aqui, né? Agora, eles estão retirando a lei, ou seja, tiraram a lei, não vai ter mais a lei, coisa e tal, os manifestantes ganharam, né? Mas a história não é bem essa, não. Primeiro que eu espero que eles não parem agora, porque, na verdade, tipicamente isso acontece nesse tipo de protesto, né? Uma vez que começa o protesto por uma coisa, lembra? Lá na Ucrânia, o Yoromaidan começou por conta do Yanukovych assinar um contrato de cooperação com a Rússia. Não mudou muita coisa, mas foi aquela gota d'água que aconteceu, e aí, meu amigo, depois você não segura mais a população. Ele voltou atrás desse decreto que ele tinha assinado o Yanukovych, voltou atrás. Só que aí, não dava mais, aí a população só parou quando o cara já estava fora da Ucrânia. É possível que aconteça a mesma coisa aqui, né? Vamos torcer pra isso. Além disso, tem muita gente aqui respondendo esse post do Noel, dizendo que, ah, não, é mentira deles, é impossível retirar essa lei uma vez que já teve a primeira audiência, já teve a primeira votação. Ela tem que ter a segunda votação, o segundo turno de votação. Deve ser como passagem de PEC aqui no Brasil, tem que votar em dois turnos, e o Georgian Dream está mentindo, né, pra tentar enfraquecer os protestos e coisa e tal. Enfim, o pessoal lá na Georgia está preocupado com isso. Engarrafamentos enormes na saída pra Rússia. Muito russo que estava na Georgia está preocupado e está fugindo pra Rússia de novo, porque, evidentemente, a gente sabe que, no fim das contas, isso daí é uma briga da Georgia com a Rússia. No final das contas, expulsar essa influência russa indevida nos assuntos lá da Georgia. Aqui, o engarrafamento na região do checkpoint de lar superior, né, é um checkpoint entre a Georgia e a Rússia. Aqui, filas intermináveis de pessoas saindo da Georgia para ir para a Rússia. Tudo engarrafado por aqui, ó. O curioso disso daqui é que é um movimento inverso. Isso daqui foi no dia 23 de setembro do ano passado, quando os russos começaram a fazer a mobilização e daí um monte de russo fugiu da Rússia para a Georgia. Agora, uma parte desse pessoal está voltando para a Rússia, para você ver como é que eles estão com medo do que está acontecendo na Georgia, né? Estão aceitando voltar mesmo com o risco de serem mobilizados por lá. Enfim, parabéns ao povo da Georgia aí mostrando a força da indignação com leis absurdas aprovadas aí pelo governo. Espero que o governo aqui do Brasil, o governo do corrupto ladrão de nove dedos, também tenha isso em mente, tá? Ficar fazendo lei a qualquer coisa é qualquer conto. Tudo bem, pode ser que uma passe, duas passem, que o pessoal abaixe a cabeça e deixe para lá, mas uma hora a população explode em revolta. Tomem cuidado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.